Bom dia, Carla. Bom dia para os nossos ouvintes, Zé, Carla. Infelizmente, a gente não gostaria de estar falando de novo sobre a Covid-19, mas nesses meses agora de outono e inverno, a gente está vendo um aumento expressivo de casos nas últimas semanas, mas você colocou muito bem, Carla. Casos leves, sem contexto de gravidade, mas suficientes para deixar muita gente nervosa e preocupada quando faz o diagnóstico da Covid, né, Carla? Porque mesmo quem não pegou e está pegando agora, quando vê um teste lá positivo, a primeira reação é muitas vezes ficar desesperado, não saber que condutas, o que faz a partir daquele momento, né? Pois é, até porque, doutor, eu tenho ouvido o seguinte, relato de gente que não pegou coronavírus no início da pandemia, nem no meio, né, depois de um ano e tal, e está pegando agora. Isso faz sentido? Tem alguma explicação lógica ou não é só coincidência? Tem sim, Carla. A gente está vendo o seguinte, muitas pessoas não tomaram esquema completo com três doses e essa subvariante da Omicron, ela tem uma característica, as pessoas devem até achar que a gente está brincando, cada hora fala que um é mais transmissível que a outra, mas essa também é mais transmissível do que as primeiras. Então, imagina só o cenário perfeito, você bota algo que é bem mais transmissível, as pessoas abandonaram uso de máscaras, inverno, outono, que a gente está vendo nesse momento agora, então é uma somatória de fatores que favorecem, porque as pessoas que tomaram a vacina há quatro meses atrás, vai caindo essa resposta imunológica. Então, cria um ambiente favorável para esse aumento de casos e pessoas que não pegarem. Então, vai ser muito comum, Carla, nas próximas semanas, as pessoas que não pegaram Covid, talvez, mesmo imunizadas, peguem, mas façam uma forma mais leve de doença. Então, não é motivo também para as pessoas ficarem extremamente preocupadas, né? É, sem desespero, como disse o doutor Álvaro aqui no começo da nossa pauta, né, doutor? Eu separei aqui algumas perguntas e elas têm o conteúdo, ou teor, parecido com as indicações aqui, a sua pauta, viu, doutor? Eu vou começar com a pergunta do Milton de Mogi das Cruzes, que ele diz o seguinte, ó, doutor Álvaro, bom dia, a partir do sétimo dia diagnosticado com Covid, segue vida normal? Pois é a orientação que eu recebi, como é que eu devo agir a partir do momento em que ele testa positivo? Olha, Milton, ótima pergunta. A partir do início dos sintomas, muitas vezes a conduta vai ser ficar em casa, fazer o isolamento e testar as pessoas que moram com você. Usualmente a doença vai ser um quadro leve, brando, você vem ficar isolado ali, se alimentando bem, repouso, boa hidratação, não vai se automedicar, tomar remédio sem indicação, no máximo ali tomar um antitérmico para baixar a temperatura ou analgésico. E o tempo de isolamento, Milton, é o seguinte, chegou no sétimo dia, se você está muito bem clinicamente, está sem febre, pode ter aquela tossezinha ainda residual, algo que fica ali, o mal-estar, um pouquinho de cansaço, você se sente apto para voltar às atividades, ok, a transmissibilidade a partir do sétimo dia, ela é muito, muito pequena, então nem precisa ficar fazendo teste novamente, você volta para as atividades, preferencialmente utilizando máscara até o décimo dia, né, para não ter nenhum tipo de transmissão, apesar do sétimo dia ser um período bastante tranquilo, e como você bem colocou, vida que segue se você estiver bem, se você não estiver bem, estiver ainda com febre ou com sintomas de doença, não é, para voltar ainda para as atividades de trabalho, aí procura um profissional para te orientar. E aí volta usando máscara, como é que é? O ideal, Carla, é que você volta no sétimo dia, quando você volta a partir do décimo, até uma certa tranquilidade com relação ao uso de máscara, então voltou a partir do sétimo, é preferencialmente a gente orienta que as pessoas utilizem máscara do sétimo até o décimo dia, e depois, de acordo com as necessidades, lá o local onde a pessoa frequenta, como é que é o ambiente de trabalho, mas do sétimo ao décimo, se volta um pouquinho antes, é interessante continuar utilizando máscara. Doutor, a Pathy, da Zona Norte, ela está no nono dia do teste positivo e pergunta, eu ainda estou contaminando outras pessoas com o coronavírus? Pathy, você não está contaminando ninguém mais. O que acontece é que a curva de eliminação de vírus, ela atinge um pico entre o terceiro e o quarto dia, depois vai cair no quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo, até ter níveis praticamente desprezíveis de transmissão depois desse período que você está com nove dias já de evolução de doença. Se você está bem, se você não tem nenhuma doença de base, não é nenhuma paciente imunossuprimida, a chance de você estar passando o vírus para alguém é praticamente zero, tá? Então fique tranquila com relação à transmissibilidade, que transmissão nesse período praticamente não existe de doença. A Isis, doutor, nosso ouvinte, ela sim está bem preocupada porque ela está grávida nove meses, já está no finzinho da gestação, imunidade bem baixa, segundo ela. Ela disse, olha, primeiro sintoma eu tive na terça-feira passada, testei na quarta, deu positivo, se passaram sete dias desde o primeiro sintoma, ainda testo positivo e o meu filho de três anos não. Quando é que eu devo fazer esse teste novamente? Olha, tem pessoas que têm essa eliminação de vírus um pouco mais prolongada. Assim, se ela no sétimo dia está positiva, o ideal é que no décimo dia, né, se ela estiver bem, nem é uma necessidade de ela ficar testando novamente, Carla, porque as pessoas às vezes ficam testando, se ela chegar no décimo, ela estiver bem clinicamente, já tiver a febril, sem nenhum sintoma de gravidade, ela pode sim voltar para as atividades. Claro que na gestação é um fator de risco para a evolução para formas mais graves de Covid, mas ela já está no período final de doença. Se ela está bem, nem há necessidade de ela fazer um novo teste no décimo dia. E o filho dela, é importante saber se ele está vacinado, se ele está tendo algum sintoma. Se ele tiver algum sintoma, é interessante que ele teste também para avaliar se ele está com a doença. Certo. Então, assim, não pirar nos testes, mas não pirar. Não pirar. Mas tem... Fala. Mas é isso mesmo, Carla, não ficar fazendo o teste depois do sétimo dia, essa sistemática de fazer um monte de testes, algo que as pessoas ficam na farmácia, fazendo autoteste, realmente a gente não tem benefício. Sétimo, décimo dia, não tem necessidade. O que faz teste, Carla, é novo diagnóstico. E se a pessoa quiser voltar, por exemplo, depois de cinco dias de sintomas, quinto dia, ela está bem, não está sentindo nada, ela fizer um teste e venha negativa, ela pode voltar. Agora, depois desse período de ficar fazendo o teste, a gente não recomenda na prática. Agora, nosso ouvinte Nana disse, tive contato com um ser com Covid, faço teste quando? Em três dias? E a Patrícia também emenda aqui, dizendo, se quando eu fizer o teste de farmácia der positivo, o que é que eu faço com essa informação? Aviso governo, não aviso? Como é que é o procedimento? Olha, Nana, primeiro, depende do contato. Se você mora com alguém com Covid, se você mora com seu marido, com um parente que mora com você, que está no mesmo quarto, você se testa. Você nem espera, porque você tem um contato muito próximo. Agora, se for um contato breve, ah, alguém que participou de uma reunião comigo no trabalho, me avisou que está com Covid. Aí você espera cinco dias para testar. E você pode fazer até um autoteste de antígena de farmácia também. A questão da notificação é um grande problema, Carla, porque os testes de farmácia, a gente não tem um link de notificação imediata lá para o Ministério da Saúde. Então, o ideal seria que a gente tivesse, por exemplo, algum sistema operacional, lá em casa, você vai, faz seu teste bem positivo, você, ou para o QR Code, ou para algum sistema, notifica alguém que leva o dado para a vigilância estadual, nacional, para a gente entender o que está acontecendo com relação à quantidade de casos. Mas aí, gente, uma falha, realmente, os laboratórios notificam quando faz um PCR, mas esses testes, autotestes de farmácia, a gente tem uma fragilidade na notificação. Nem tem ainda um fluxo muito bem estabelecido para a pessoa avisar alguém, né? Quando é laboratório, o laboratório faz o PCR e avisa, mas realmente é um ponto para se discutir e melhorar a vigilância da Covid com relação aos autotestes. É. Bom, com relação à vacinação, o Moacir Antunes, ele está falando sobre aquelas vacinas, inicialmente, validade de seis meses, e esse prazo foi estendido. Muita gente ficou assustada quando foi aos postos receber vacina e viu ali uma validade diferente. Doutor Álvaro, pode tomar essas vacinas? Pode tomar, Carla, porque isso foi uma dúvida também muito frequente na semana passada, porque muita gente foi lá e na hora de aplicar a vacina, o técnico de enfermagem foi merecido lá, mas essa vacina é bem seu, mas eu vou fazer. A pessoa devia ter explicado melhor que isso. Era uma confusão na cabeça das pessoas. Simplesmente, Carla, foi prorrogado. Quando as vacinas de Covid começaram a ser idealizadas, se tinha lá data de validade, seis meses. Com o tempo, através de técnicas extremamente seguras, de validação do insumo vacinal, se viu, olha, não, essa vacina vale mais tempo, dá pra valer pra nove meses. Só que aí isso não foi comunicado muito bem pras pessoas. Então, é uma vacina que foi uma validade estendida, se avaliando o produto vacinal, identificando qualquer, nenhum tipo de problema pra você fazer essa vacina de seis meses. Simplesmente você prorrogou o prazo, porque você viu que tá tudo viável ainda pra fazer, com resposta vacinal, nenhum risco pra quem tá tomando essa vacina. Então, acredite, vai fazer, tá lá com rótulo, só um invasamento, tinha que ter mudado lá o rótulo, não mudaram, ficou tudo muito confuso aí, mas é seguro, é eficaz, é pra tomar, não é pra ter um tipo de restrição. É pra tomar. É pra tomar. Libera esse braço aí. Doutor, e aí, pra gente encerrar aqui, a gente pode até, eventualmente, mais pra frente, voltar ao tema, porque muita, muita gente escreveu. Mas eu percebi o seguinte, tanto a Jaqueline Soares, como a Angélica, elas descrevem uma decepção muito grande ao se contaminar pela primeira vez. A Jaqueline, por exemplo, tô saindo de uma infecção por Covid, tô vacinada, chorei, quando eu peguei o resultado, um desespero por ter passado dois anos sem me contaminar e agora não escapei. Tô me recuperando ainda bem. E a Angélica diz a mesma coisa, me cuido muito, eu nunca deixei de usar máscara, mas o meu marido foi em um evento, não usou. Tô sem sintomas, mas ele tá com água no pulmão. Então, a Angélica pede pra que o senhor explique essa questão da água no pulmão. E eu queria também pedir, doutor, pra que o senhor falasse, tranquilizasse os corações dessas pessoas que estão se contaminando agora depois de tantos cuidados, né? Olha, vamos tranquilizar o coração da Angélica e da outra ouvinte. Jaqueline. Seguinte, da Jaqueline. Essa variante, ela é muito, muito transmissível, essa subvariante da ONU. Então, às vezes, a pessoa toma todos os cuidados, tudo, e é difícil a gente ter um cuidado contínuo 100% do tempo do nosso dia a dia, né? Não fique decepcionado com as vacinas, porque você poderia ter pego o Covid e polido por uma forma grave de doença. Esse é o grande objetivo das vacinas. Agora, forma leve, com essa variante, é muito complicado. Eu vou dizer, pras ouvintes, muitos de vocês, nos próximos meses, vão, sendo que não pegaram o Covid, mesmo vacinados, infelizmente, podem pegar variantes que têm esse potencial maior de transmissibilidade. Mas isso não significa que vocês erraram, que vocês não fizeram o que foi preconizado. As ouvintes fizeram, mas vão pegar uma forma leve de doença. Com relação à questão da água do pulmão, alguns pacientes podem fazer uma forma mais grave de doença, ter problema no coração já previamente. Isso, dentro do contexto da doença, pode favorecer essa questão de ter o comprometimento cardíaco pulmonar. Então, por isso que a gente sempre fala que as pessoas com comorbidades, quem não tomou a terceira dose ou mesmo a quarta dose para alguns grupos, é importante, porque esses são os grupos, Carla, que podem evoluir para uma forma mais grave de doença. As pessoas que têm comorbidades, as pessoas acima de 60, 70 anos, são essas realmente uso de máscaras em lugar fechado ainda recomendado. Até recentemente a prefeitura mudou aqui essa orientação de não obrigatório, mas altamente recomendado que em lugar fechado as pessoas utilizem máscaras para proteção.